E act like you know up in here Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre Qual é a visão bíblica sobre o casamento? Falamos sobre o casamento natural, o casamento civil, o casamento religioso e o religioso com efeito civil E colocamos muitas coisas interessantes aqui a debate Entendendo que se é uma instituição feita por Deus E hoje a gente entende que só é casado no Brasil e reconhecido Até pela igreja religiosa e espiritual O que o Estado diz que é, eu vejo uma disparidade um pouco grande Ou não, eu estou errado, porque se Deus inventou Mas agora quem tem a tratar disso é o Estado Então o Estado diz que é, se o Estado diz que não é, não é casado Bem, aos olhos de Deus, o que legitima a união, o casamento, é o amor Para Deus o que vale é o amor O amor não é sexo, não é puramente o sexo O sexo faz parte, mas o que legitima é o amor Só que o casamento, ele tem outros desdobramentos Então, por exemplo, a questão de herança, a questão de direito E sempre, a gente tem que buscar proteger a parte mais fraca Quando o casamento se torna uma instituição Com regras, com direitos, com deveres Quem está sendo protegido ali é a mulher e a prole Essa é a verdade Por isso que a igreja tem que, não pode prescindir da legalidade A igreja deve se pautar na legalidade Porque, imagine o caso que o pastor César aqui citou Se o cara já vem casado Mas não conta para ninguém Puxa, naquela época, as pessoas viviam em comunidades pequenas Então você sabia de onde a proveniência da pessoa, tal A vida pregressa dela Hoje não Hoje o sujeito sai lá do norte, do nordeste Vem aqui para o Rio, deixou uma família lá Mas não diz para ninguém Aí chega aqui, se enamora com a menina Resolve casar com a menina E é bígamo E aí, constrói um patrimônio, morre No dia do sepultamento, a mulher e a família lá do norte Aparece Como é que a gente faz? Para quem vai ficar o patrimônio que ele construiu? Quer dizer, o Estado teve que se debruçar sobre essas questões E criar mecanismos para proteger a mulher Para proteger a família Para proteger a prole Então a igreja não pode prescindir da legalidade Entretanto, a gente tem que pensar direitinho Por quê? Uma pessoa que vem para Cristo já nessa condição Eu não vejo, eu não me vejo como pastor No direito de rechaçá-la De dizer, olha, eu só te aceito aqui Se você se casar, se você me trouxer uma certidão Comprovando que você não é amigado Que você é casado Senão eu não te batizo Eu comecei aqui citando Felipe e o Eunuco, né? Você lembra que o Eunuco diz Eis a água O que me impede de ser batizado? E Felipe não pediu qualquer certificado, qualquer certidão Não pediu nada Chegou lá Você crê em Jesus? Creio Pronto, te batizo Eu só tenho naquela consideração que você fez Eu não abordei Mas como você tocou de novo Na igreja que corre atrás Que tem que se movimentar Com a sociedade A gente só não pode perder de vista E eu entendo bem o que você está dizendo Mas a gente não pode perder de vista Que o Eunuco está lendo Um texto sagrado Que tem séculos de antecedência a ele mesmo Então ele está interessado em alguma coisa perene Alguma coisa de princípio Alguma coisa de valor Que ele está lendo Não está entendendo Mas que tem valor para aquele tempo Tanto que é a partir do texto Que ele então reconhece Cristo Como aquele de quem Isaías falava E quando vê a água Pede batismo Então a igreja Ela tem que de fato avançar No conceito Mas sem perder A estribeira daquilo que é o fundamento Porque senão A gente corre o risco de avançar Sem referência Sem parâmetros Sem valor E a gente acaba Se igualando Se equivalendo Mas o senhor de convite passou Que houve uma evolução de conceitos Uma evolução social Você, por exemplo Você tem filha? Não, não Não Sorte sua, hein Ou não Porque eu lhe perguntaria Quanto custa o dote dela Se você tivesse filha Porque 100 anos atrás A menina tinha um dote Então se Para entregar essa menina em casamento Se o meu filho quiser casar com a sua filha Vai ter que pagar um dote Então houve uma evolução Hoje não há mais Isso existe Até em algumas culturas Eu estava até lendo Para me preparar sobre isso Algumas religiões até Principalmente Vamos lá Uma religião cristã Que é a católica Entende isso como Um fator Que seja possível A separação Sem essa questão De Deus proíbe Aquilo que Por exemplo Aquela questão que eu falei No último bloco Se não houver A consumação Após A formalidade E se for alguma Questão de coerção De obrigatoriedade De casamento Eu estou falando Eu estou falando isso Da igreja católica A gente pode até falar Um pouco da igreja evangélica Eles entendem que Nesses casos É mais que normal E não é errado Haver nenhum tipo De divórcio Ou separação Você tem que buscar Mais uma vez A gente tem que ter cuidado O seguinte A igreja Ela está subordinada Às leis A única possibilidade Da igreja Não está subordinada À lei É ser uma lei Evidente Que vem contrariar Frontalmente Um princípio bíblico Você não pode mais adorar Jesus Por exemplo Ou você tem que casar Homossexuais Ou você tem que casar Homossexuais Exatamente Beleza Do contrário Tem que se subordinar Até porque é uma proteção Para mim Vamos lá O César citou um caso Deixa eu citar um caso real Para você Eu entendo isso A minha grande Sabe o meu grande medo Sobre até que ponto Também temos que ter Subordinação total Ao Estado É o seguinte Então não Nós temos que homem e mulher O Estado um dia Vai ter o poder De o cara fazer a troca E ele vai trocar o sexo Do cara no documento Então virou mulher Então vai É esse que é o meu medo Então calma aí Não é necessariamente Que a lei Não, não é Mas aí ele está dizendo Que a lei evoluiu É frontalmente Contraria Eu entendo Porque olha só Você quer ver um caso Eu sei que a gente não vai falar De união estável Mas me perdoe Só pincelar aqui agora Porque o que é união estável União estável também Ela visa A proteção A proteção Não é para substituir casamento Visa perenidade Exatamente O cara vai para a união estável Muitas vezes Exatamente Porque ele não quer a perenidade Exatamente Ele não quer a perenidade Entendeu Ele vai dizer Se eu me separar Da menos cavalo Ah, não dá né querido E aí sabe o que aconteceu Numa igreja Ele veio assim Não, então tal É união estável Sabe o que descobriu depois Eles eram irmãos Por parte de pai Querido Qual é a proteção Qual é a proteção que eu tenho Para um negócio desse O casamento Porque quando passa lá Entendeu Quando passa lá no cartório Não vem Entendeu Então veja Eu preciso de proteções também Olha o que eu posso estar abençoando Queridão Veja como Um incesto Você pode estar abençoando em cesto Exatamente Olha Olha só Como é que você vai fazer Você levanta a vida da pessoa Não Olha me dá Como o Belmonte falou Concordo Me dá tua certidão aqui Não, não Não Então quando vem a habilitação lá Já passou pelo crivo Já passou pelo Olha o que que ele todo eu fazia Entendi Porque também Então eu acho que a igreja Celebra casamentos até Exatamente Mas não celebra uniões estáveis Esse é um padrão Exatamente É alguma coisa que a gente precisa pensar Porque há uma diferença Há uma diferença E eu preciso me proteger disso também Porque Cada um não é brincar Parece que não Mas eu estou mexendo aqui Num negocinho aqui Que não é brincadeira O meu A minha questão da união estável É que Uma coisa é Concordo com o Bispo Hermes Perfeitamente Olha só Chegou na igreja Eles estão no união estável Não te aceito Está rejeitado Não, não é claro que não é assim Agora Um casal de crente Vai para a união estável Que negócio é esse? Por quê? Por quê? Qual é a finalidade disso? Exatamente Eu vou te falar A maioria dos casos Sem medo de errar Sem medo de errar Sem medo de errar André Sabe por que o cara vai para a união estável? Porque Na hora Ele já pensa assim Na hora da separação É só ir embora E algumas vezes Tem a ver com certas pensões Alguns recursos Algum dinheiro Algumas questões Pensão vitalícia da filha Que ficou Não sei o que Então aí a gente tem que construir A ideia do que é o casamento Como disse o Hermes É amor Mas muitas vezes Ele está transformando Em união estável Ou fazendo a união estável Desejando Também por amor Mas amor é o dinheiro Então a gente tem que ter cuidado Se o amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Quer dizer Se você pegar primeiro Os Coríntios capítulo 13 Você vai ver que amor Não é apenas assim Um sentimento romântico E tal Aliás Esse casamento romântico O casamento romântico É invenção nova É Hollywood Exatamente É coisa de Hollywood Antigamente Era um acerto Entre famílias E tal Então amor Implica Em aceitar o direito Do outro Em aceitar o seu dever E honrar E honrar E honrar E honrar E honrar Então por que eu não honro Essa pessoa Por que eu não honro Essa mulher casando Dando-lhe o nome Dando-lhe o nome Dando todos os direitos Exatamente Garantidos 100% Como foi o divórcio No início Lá A gente tem que voltar A dizer que Jesus disse que foi lá Assim como o exército Por causa da dureza do coração E tem sido assim O casamento transformado Nesse tipo de coisa toda Também por causa Da maldade humana Da dureza do coração Sempre é por causa Do equívoco humano Nunca por causa Daquilo que Deus Idealizou e projetou Permita-me uma reflexão Você sabia que Eu não sou advogado Mas vamos lá O contrato verbal No Brasil Tem tanto valor Quanto um contrato escrito Mas vamos imaginar André Que você vai me alugar Um apartamento seu hoje Você não me conhece Tá Você aceita um contrato verbal Por que não Se tem mesmo valor Porque na hora de provar Tu vai falar assim Tu diz uma coisa Eu digo outra Tu diz uma coisa Eu digo outra Não é Aí eu garanto Que o mesmo camarada Que diz assim Pra que um contrato Isso não vale nada O que vale é minha palavra Com você querida E tal tal Eu duvido Que na hora que ele for alugar Você entendeu a comparação Vem tantinha Que você vai pagar Porque aí Qual é a questão Do contrato Do casamento É que aí Não tem conversa Você disse Se você não disse Ah estamos separados Tá ali Tá ali O que vocês acham Vamos falar de casamento Principalmente na visão civil E da lei Com contratos pré-nupciais Ou então Casamentos Com Com Separação total de bens Com esse tipo de coisa Vocês entendem que De alguma maneira Eu tenho uma implicância Poxa Você é um contrato pré-nupcial Não pode me trair Não pode me trair Senão isso aqui vai dar anulidade Ou então Vou casar Mas tudo que eu construí É meu Tudo que está no seu nome É seu Você não entende que Um casamento É uma entrega total E uma pessoa Estava até falando nisso Nesse sentido De proteção Ao mais fraco A união estável É muito melhor Do que um casamento Com contratos pré-nupciais Ou com separação total de bens O cara está lá Pelo religioso Pelo círculo Não está se entregando completamente Vocês tem dificuldade Contra isso? Eu tenho Eu acho que sim É falta de entender O que é o conceito Da aliança no casamento Casamento é a principal aliança Entre duas pessoas Que pode existir Na história da humanidade Nenhuma outra aliança É tão poderosa Entre duas pessoas Quanto o casamento Somente no casamento Deus diz que se tornarão Uma só carne Eu não me torno Uma carne com meu filho E olha que eu sou doido Para meus filhos Eu não me torno Uma carne com a minha mãe Eu só me torno Uma carne com a minha esposa E aí eu acho Profundamente incoerente Eu ser uma só carne com ela Mas olha senhora querida Isso aqui é teu Isso aqui é meu Eu não entendo dessa maneira Entendo o que a lei permite Mas eu não entendo Que seja um casamento adequado Eu particularmente Nunca celebrei nenhum casamento Com separação total Eu também não Isso vem ao pastor Mas se viesse Esse tipo Porque geralmente Você não tem ciência Porque é um contrato Que está fora Eu teria algum argumento Até porque Você argumentaria com o casal? Eu não faço casamento Sem conversar com os noivos Previamente Então se ele quer Que eu faça A cerimônia de casamento Porque na verdade Eu não faço casamento Eu só faço a cerimônia Se ele quer que eu faça Se ele deseja Que eu esteja ali Orando Pedindo a benção de Deus Sobre ele Eu vou explicar Que a benção de Deus Não vem só naquilo Que a gente quer É como querer comer Parte do cabrito da Páscoa Sabe? Ah, eu só quero comer A parte que eu gosto Quando a gente come o cabrito da Páscoa Quando a gente come tudo A gente não come nada Não tem como essa De querer só aquilo Que me interessa E no casamento O ninja disse Corretamente Não tem como você Querer só aquilo Que você gosta Ah, eu só quero isso Não O casamento é uma união Bônus e bônus E mística E poderosa Chamada até de misteriosa Pelo apóstolo Paulo Porque é um negócio Muito além do que o homem Possa imaginar Por isso a gente entende Até que não foi uma Ideia humana Foi um projeto divino Para a benção do homem E da mulher Então a gente não pode Simplesmente ir construindo Em cima de coisas E colocando retalhos Em cima de alguma coisa Tão perfeita Eu acho que a gente Tem feito muito isso Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Eu quero falar um pouco Sobre Falamos muito Tocamos aqui já Em União Estável Nesse bloco Eu quero falar um pouco Sobre isso Como é que vocês entendem Hoje que a igreja Eu acho que a igreja Vê como pecado Essa é a visão Que eu tenho conversando Às vezes É errado Por quê? Porque se fosse certo O cara poderia Vim e se batizar Tem muitas igrejas Que eu conheço E eu não estou falando Se eu concordo Ou discordo Estou trazendo para o debate O cara vem com União Estável Tem filhos Estão 15 anos juntos Ele é fiel A mulher dele Por que ele tem que Passar pela cerimônia Do casamento Se ele está bem Por que eu estou casado Com ela Às vezes por escolha Às vezes por falta de acesso Tem muitas pessoas também Que às vezes se mudam Mas onde ele morava Não tinha cartório A igreja só tinha uma Não casava Ele não fazia parte Ele se uniu mesmo Porque às vezes Não tinha religião Por que tem que passar Pelo cartório Para por exemplo Descer as águas Para ser um diácono Para servir na igreja Vocês acham que a igreja Tem uma tendência De mudar um pouco Com a visual Claro que caso a caso Não é no total Quem tem União Estável Pode vir não Mas se ele analisar Que o caso daquela pessoa Está por bem Ama a pessoa Estão juntos Ou às vezes não casar Nem por questão Até financeira Às vezes é caro mesmo Gasta um dinheirinho Para casar Vocês entendem que Ele pode servir na igreja Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí o antenado Volta já já Agora que eu quero te avisar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Obrigado.